E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como posso te esquecer Se o seu cheiro ainda está no travesseiro E o seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo E agora como eu passo sem te ver Se o seu nome está gravado no meu braço como um selo Nossos nomes que tem o N como um O E agora como posso te perder Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar E te beijar De novo 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 E agora o que eu vou fazer? Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como posso te esquecer? Se o seu cheiro ainda está no travesseiro E o seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo E agora como eu passo sem te ver Se o seu nome está gravado no meu braço como selo Nossos nomes que tem o N como um elo E agora como posso te perder? Se o seu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo voe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo, de novo, de novo, de novo. A CIDADE NO BRASIL